Nos aprisionam Dizem pra termos comuns Como saltar Quando não se pode voar Vamos nos fechar e nos esconder E nos perder ou até cair Tem algum poder pra nos levantar Nos fazer lutar, lutar pra valer Jamais pensei poder olhar pra mim E enxergar que não preciso ter Ter medo de voar Eu posso voar Vista capa Que eu posso tudo, enfim Você é da equipe, então vamos lá